Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje eu vim mostrar pra vocês esse meu cantinho aqui de casa que é o cantinho onde eu guardo todos os meus produtos de cabelo, onde eu guardo todos os meus perfumes onde eu guardo as coisas que eu recebo de feiras. Então gente, aproveitando que eu arrumei aqui, eu falei bom, está arrumadinho, bonitinho, pronto pra mostrar pras meninas, então eu resolvi vir mostrar pra vocês esse meu cantinho mas antes de mais nada gente, eu quero pedir pra você clicar aqui em gostei, tá bom? E é muito importante que você se inscreva pra me acompanhar nesse mês e depois também, né meu povo? Vamos acompanhar aqui, por favor? Obrigada! Então amores, vamos agora conhecer este meu cantinho Como vocês podem conferir, essa daqui é a parte principal, né? Porque é a parte que tem vários produtos de cabelo e aí eu vou falar sobre alguns produtos pra vocês, tá bom? Eu vou começar por este cantinho, aqui eu tenho essa máscara da Tori Cacho, que é a minha máscara favorita, tá? Essa verdinha com rosa, ela é muito maravilhosa Eu tenho essa geleia também, gente, tem até resenha já dessa geleia aqui no canal É muito maravilhosa, gente, eu gosto muito dela mesmo, deixou meu cabelo muito cacheadinho, muito bonitinho Então serve de dica também pra vocês, tá? Bom, aqui eu tenho um creme da Scala, que é o Mais Cachos E aqui eu tenho outro que é o óleo de argã Eu já falei pra vocês também que eu sou muito apaixonada por esses cremes da Scala pra fazer hidratação no meu cabelo Eu tenho vários outros, tá? Pela casa, gente Mas eu tenho muitos mesmo, porque eu sou realmente muito apaixonada Aqui eu tenho um potinho que tem várias ampolas vitaminadas pra fazer hidratação, ó Tem olhinho, tem esse daqui que é maravilhoso, que eu amo muito, da Nelly Gold Tem sachê pra hidratação, tem esse daqui que faz parte da minha coloração Tem óleo de rícino, são essas coisinhas Porque como são pequenininhos, eu achei mais funcional deixar assim nesse potinho E aqui eu tenho esses dois cremes de pentear, que vem nesses potinhos super diferentes Eles são da marca Aroma do Campo E eu gosto também, gente, eu uso de vez em quando O cheiro deles é um pouquinho forte Por isso que eu uso de vez em quando Mas eles são bons, deixam meu cabelo bem bonitinho Da mesma marca Aroma do Campo Eu tenho essa recarga de queratina, que também é muito boa Ela já tá mais ou menos aqui na metade É que eu tenho vários cremes de hidratação, gente Então eu vou intercalando Tem esse gel de queratina da Salon Line, que eu também amo, gente Ele deve tá aqui mais ou menos, tá muito levinho Eu gosto bastante Esse daqui, gente, é o meu gelzinho favorito Que é o da Capsulin É um redutor de volume, muito bom, muito bom mesmo Sou apaixonada Aqui eu tenho dois desodorantes que são iguais Eu uso esse daqui mesmo Bem simplesinho, bem baratinho Aqui eu tenho dois cremes Esse é da Anitta pra mãos, que é super cheiroso E esse daqui eu ganhei Da Boticário Numa época aí que eles estavam dando Você se cadastrava e aí ia lá e retirava Eles são maravilhosos Aqui eu tenho esse creme da Origem Ele é muito gostoso, gente E olha essa embalagem que legal Aqui, gente, eu tenho esse creme da Tô de Cacho E eu deixo assim, gente Porque nós é pobre e nós usa até o fim, tá bom? Então eu deixo ele assim Porque ele tá aqui, ó Caindo, caindo, caindo Aí eu vou vir aqui, abro e uso Até o final, gente Porque tem que valer cada centavo Esse daqui eu comprei, tá? Não ganhei Aqui eu tenho esses dois cremes da Monange Que eu gosto bastante Mostrei pra vocês em vídeo de comprinhas Tenho dois Na verdade, três da Nielle Que são maravilhosos Aqui atrás eu tenho o protetor solar Tenho esse Calamed Que ele é muito bom pra Quando você se queima muito no sol Tem esse creme aqui Que eu já falei pra vocês também Que é da Marcia Cosméticos Eu gosto muito, gente Muito mesmo Ele deixa o meu cabelo bem bonito Aí aqui eu tenho esse mousse Tenho esse modelador de cachos Que eu também ganhei em feira Eu tenho esse pote Que eu deixo todos os meus cotonetes E, mais uma vez, gente Nós é pobre e usa até o fim, tá? Porque se não for pra usar até o fim Nós nem compra Esse daqui, gente Na verdade eu ganhei, tá? Eu ganhei num evento É da Salon Line E vocês podem ver, gente Que é maravilhoso, né? É muito bom mesmo E ele tá aqui Porque eu ainda vou usar ele até o fim Aqui eu tenho também Esses dois olhos Que são maravilhosos Pra umectação Esse daqui é da Todi Cacho E esse daqui, gente É da linha Minrola Da Muriel Aqui eu tenho outro potinho Com ampola Pra fazer hidratação E tem esses dois Olhos reparador de pontas Que eu gosto muito Essa marca é muito maravilhosa, gente Sério E esses três aqui Eu coloco normalmente Nas minhas hidratações Eu misturo creme Aí eu coloco uma colher De cada um desse Pra potencializar As minhas hidratações É de ceramidas De amêndoa E de mutumba Óleo de coco Da Inoar Óleo turbinado Da Niele Diva de Cachos E o Ampolão Que também faz parte Da linha Diva de Cachos É isso, gente É a parte de cima Meu Deus do céu Tem bastante coisa, né, gente? Falei muito Vamos agora Pra parte de baixo Aqui é a parte Dos meus perfumes E aqui atrás Eu tenho Dois Egeo O Egeo Choque E o Egeo Dult Eu amo Perfume doce, gente Tem o Morena Flor Da Avon Tenho dois perfumes Da Rinode Que é esse Traduções Gold Número 15 E o número 25 Tenho aqui Esse creme Da Jequiti Que eu ganhei De aniversário De uma amiga Ele é muito cheiroso, gente Sério Tem esse perfume Aqui da Tati Já tá bem no finzinho E esse daqui, gente Tá sendo um dos meus preferidos Que é o Linda Radiante Que eu ganhei No meu aniversário Desse ano Dos meus sogros Eu amo ele, gente Sério Ele é muito bom Tenho esse creme Que é um iluminador Corporal da Natura Ganhei de aniversário Também Tenho leite de magnésia Que é maravilhoso É um primer maravilhoso Então de vez em quando Eu uso ele Aqui atrás, gente Olha só Como eu gosto Do gelzinho Da Capsilin Eu tenho esse daqui Que é de um litro E aí eu vou Reabastecendo aquele outro Menorzinho Aqui eu tenho Esses três produtos Aqui, ó Que é da linha Linda Que eu ganhei também No meu aniversário Eu também tô muito Apaixonada, gente Essa linha Linda É muito cheirosa Sério Eu gosto do vermelho E também gosto Desse amarelinho Tô usando bastante Tem o creme e o perfume Florata em rose Que é o meu florata favorito Ele é muito gostoso, gente Eu gosto mesmo Foi presente também, gente Da minha cunhada Tenho esse kitzinho Da Tati Que eu amo, gente É muito gostoso Tenho esse perfume Aqui que eu ganhei Numa feira Que é da Paris Elysée Ele é muito gostoso É bem docinho, gente É maravilhoso Tenho o meu Demaquilante bifásico Da quem disse Berenice Que eu uso bastante Também Esse creme Eu ganhei de aniversário Que é um creme Com glitter, gente Ele tem uns brilhos Muito lindos Eu amo usar ele Do lado de cá, gente Eu tenho óleo de banana Acetona Água oxigenada Minha espátula Pra fazer hidratação No cabelo Tenho o meu Higienizador de pincéis Da Dylos Tenho essa maionese Aqui da Scala Que eu comprei E ainda não testei Preciso testar Já aqui, gente Um leve estoquezinho De gel corpse Da Rinode Pra deixar a silhueta Bonitinha, né Meu povo O Desmaia Fills Da Eiko Tenho esse energético Da Forever Lease É muito bom, gente Aqui atrás eu tenho Spray pra artesanato Porque eu não tinha Outro lugar pra pôr, gente Cola extra forte Laca fosca E aqui eu tenho Dois borrifadores Esse daqui é uma misturinha Com creme Que eu uso Nos meus day afters E esse daqui É um borrifador Só com água Que eu uso Pra resenhar Produtos pra vocês E é isso aí, gente Agora eu fui mais rápido, hein Agora vamos Pra parte de baixo Essa parte de baixo, gente É a parte onde eu guardo Os produtos Que eu recebo Em feiras, tá bom? Aqui então eu vou começar Por esses dois produtos Da Haskell Esse é o Bendito Seja Que é o lançamento E esse daqui É a linha Cachucin Aqui eu tenho Esse produto Da marca Secrets Que é o Milagrosa Tenho esse potinho Também que eu ganhei Da Santa Clara Que é um potinho De pôr algodão Tenho esse Reinforce Que é pra unhas E cabelos Da marca Equalive Eu recebi ele No evento Que eu fui Da Net Pharma Tem esses dois produtos Aqui que é da Kert Esse daqui É pra todo tipo De cabelo E esse daqui É pra cabelo Cacheado Tem também Aqui uma necessairezinha Da MK Hair Aqui, gente Eu tenho O Super Bomba Da Elevé Que é o shampoo E o condicionador É muito pesado, gente Então não vou tirar Daqui de trás Aqui da Lise Eu tenho Essa linha aqui Que é de Caviar e Pérolas Aqui eu tenho Outro produto Da Salon Line Que é o gel de queratina Que eu já gosto muito Tenho um spray Pra cabelo Da Karina E tenho Esse spray gloss Da Charming Tenho essa gelatina mix Da linha Diva de Cachos Também tenho Esse banho de argila Da Phelps Ele é muito bacana, gente Olha só Ainda não testei É muito cheiroso Tenho também Esse TPM Da Forever Lise Também é super cheiroso, gente Esses produtos Eu preciso testar Pra vocês Aqui eu tenho Folhas prontas De depilação facial Lenços demaquilantes Da Vult Aqui eu tenho Um cronograma capilar Da Haskell Nutre Repara E hidrata Aqui, gente Eu tenho Uma linha de cuidados Da Vitaderm Que vem Esse produto Esse 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 E esse Pra cuidar Da acne Do rosto Enfim Eu preciso testar Também Tenho Esse produto Aqui Que é uma Máscara Da Amende Tem esse Creme Para as mãos Da Valmari Tem o Fricô, gente Maravilhoso Gente Esse produto Aqui Se você Caga muito Meu Beto Precisa De um Desse Viu E Esse Fricô Também recebi No evento Da Netfarma Tem Esse Sabonete Líquido Facial Que eu recebi Na Hair Brasil Esse Repelente De insetos Eu recebi No evento Da Netfarma Tem aqui O shampoo Diva de cachos Tem essa água Micelar Da Colos Um Secante De esmalte Da Aspa E aí Agora eu tenho Três potinhos Eu vou começar Por esse E aí eu vou Falar rapidamente Tá Tem aqui Umas toalhas Multiuso Da Santa Clara Tem As máscaras Da Avenca Pra testar Tem Esse Miracle Da Eiko Mais um Olhinho Tô de cacho Cílios Postiço E unha Postiça Da You Care Tem aqui Lixa de unha E strass Pra unha Da Marco Boni Tem umas Ampolinhas Aqui Pantene Kert Tem esses Produtos Pra testar Também Da Soft Hair Tem Mais produtos Da Haskell Da linha Cacho Sim E alguns Sachês De produtos Agora vamos Para essas duas Que ficam Aqui na frente Eu tentei Fazer uma De maquiagem E uma De esmalte Então vamos Começar Por essa Daqui De maquiagem Eu tenho Três Duas Da Colos Aqui Tenho A manteiga De cacau Da Colos Dois Batons Da linha Let's Rock Da Vult Quatro Batons Da linha Nude Cada um Tem os seus Da Dylos O líquido E o cremoso Rosa Saí O líquido Na cor Crema E esse Cremoso Na cor Morena Aqui no canto Eu tenho Esse lápis Aqui Que é o Total Black Da Vult Tem esse lápis Incolor Pra lábios Da Vult E tem Esse lápis Da linha Coisas De quem ama Da Dylos Que é um lápis Para óleos Na cor azul E aqui na frente Eu tenho Esse esfoliante Labial Da Colos Ele é muito Maravilhoso Gente Sério O cheiro A textura Tudo Muito mara E tenho Cinco pigmentos Que eu recebi Da Colos Se você viu O vídeo De recebidos Eu falei Deles São cinco pigmentos Maravilhosos E aqui Por último Estão os esmaltes Da Nath Que eu recebi Também Na feira Esse esmalte Dylos Na cor Rosa Açaí Que eu recebi No evento Que eu fui Da Dylos Aqui tem Alguns sachês Que eu recebi No evento Da Net Pharma E aqui Eu tenho A linha Da Mulher Maravilha Da Risqué Que eu também Recebi No Beleza No Beleza E aqui Eu deixo O plug Da minha Filmadora Se você quiser Alguma resenha De algum produto Que eu já falei Aqui pra vocês Comenta aqui embaixo Que vai ser um prazer Te atender Tá bom? Então meus amores O vídeo de hoje É esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado De conferir aqui Como que eu deixo Esse meu cantinho É um cantinho Que eu amo muito Gente Que é onde eu guardo Os meus produtos De cabelo E eu sou muito Apegada ao meu cabelo Então Eu queria mostrar Pra vocês Serve como dica Também Pra vocês verem Aí os produtos Que eu gosto Os produtos Que eu uso muito Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece De clicar em gostei Isso me ajuda muito Porque o YouTube Divulga mais o meu vídeo E se inscreve aqui No canal Se você for nova Por aqui Tá bom? Me acompanha Nas redes sociais Porque quando eu não Tô aqui no YouTube Eu tô sempre por lá Tá bom? Um grande beijo No cora de vocês Tchau